Leigh Martin, que é um árbitro bem, é uma arbitragem bem tranquila, é uma equipe muito sossegada, não marca muitas faltas, os times só tem que, vamos ver aqui, pronto. Três recebedores na parte de cima do vídeo, San Laporta também alinhado, Jared Goff, vem a pressão, vem a pressão e vem o Sack, vem o Sack. Lembrando que o NFL Red Zone tá rolando lá no Disney Plus com o comando do Conrado Juliette, terceira pra 26, Goff, passe pelo meio e vai o Montgomery. Vai o Montgomery, vai o Montgomery, ele vai e se embora. Um ganho grande de Jardas, pelo menos posiciona melhor aqui o Pants. Quarta descida, vai. Uma engraçadinha, dois jogadores no mesmo lado, no lado de cima lá, hein. Ih, olha o Glu-Glu, olha o Glu-Glu, e não vai ter, e aí é, que ideia foi essa? Que ideia foi essa, meu Deus do céu? Dez aqui pro comando do Sam Darnold. Era um Jones colocado pra correr com a bola, ele que era dúvida pro jogo de hoje, vem pro lado esquerdo, vem pra linha de 30, de 20, de 10, ninguém para, ele vai pra Red Zone, é touchdown! Touchdown, Minnesota Vikings! Touchdown, Minnesota Vikings! Vem o Blitz, vem o Blitz, ele tá no pocket, ele vai correr, ele vai escapar e tem uma flag voando na secundária. Descidas pra pelo menos oito jardas, 32% de conversões. Motion do Edson, recuo da defesa, Darnold colocado pro passe, de um lado pro outro, vem a bola pro Mung, nada feito! Trabalho da defesa com o No Waysk, é quarta descida, lá vem o Will Riker pra chutar do logo, 57 jardas, roll tight! Quem disse que a Alabama não produz kicker bom, Will Riker pra 50 e perdeu aqui o último. Vem a terceira descida, nada feito, Montgomery vai na sua comanda! Maior de faltas nessas primeiras semanas, vamos ver como é que avança. Vamos ver a terceira descida, vamos ver a pressão no Darnold, passe pro canto direito pro Jordan Edson, e o tackle é providencial pra cima dele, tackle do Carlton Davis, quarta descida, e finalmente... Indicação de Blitz, vem o Goff, passe rápido pro Amun Hassan Brown, e ele vai pra primeira descida! É first down Detroit Lions! ... esses jogadores de velocidade em espaço. Campo de ataque pro Detroit Lions, vem corrida com o Jameer Gibbs, mais uma vez pelo lado direito, ele vai se embora, corta a marcação de forma sensacional! Olé! Touchdown Detroit Lions! Baila comigo, Jameer Gibbs, dança comigo! ... esse do... e pro Louvre, cara. Mano a mano aqui, hein? Primeira pra 10, olha o Justin Jefferson ficando livre, Darnold escapa, vai correr com a bola, tem todo o espaço do universo, todo o espaço! E ele corre pra primeira descida! E esse é um dos dramas da cobertura mano a mano. Darnold, 11 passes pra touchdown, entrando nessa semana 7, quarto maior número da liga. E ele vem, pro passe, vem a pressão, vem a bola, passe incompleto, marcação, passo a passo com o Brian Brate, sensacional! Boa notícia, a gente tá vendo o David Montgomery em campo. Aí o play action, ele bloqueia, Goff faz o passe no meio, conecta com o Amon Hassan Brown, é primeira pra 10, Lions! Que baita luta! Realmente não tá muito legal nessa parte. Motion do Jameson Williams, passe rápido no meio, Amon Hassan Brown, quebra ali os tackles e avança no meio do campo. E que... Motion do Tim Patrick, vem Blitz, vem Goff, o passe na direita, Brian Brate, sensacional de Amon Hassan Brown, é touchdown! Touchdown Detroit Lions! Under center vai pro passe aqui, o Sam Darnold, encontrando o Aaron Jones, que vai pra primeira descida, invade o campo de ataque e vai se embora. E essa efetividade dele como recebedor precisa ser mais explorada, tá? É, com certeza. Segunda pra oito, Jordan Edson vai ficar sozinho ali na parte de cima do vídeo, Justin Jefferson tá aqui embaixo. Aaron Jones é o running back, é play action. Olha o espaço que tem o Sam Darnold. Dele vai soltar o braço no fundo do campo! E... interceptação! Sai! Sai que é sua, Brian Brate! Uma defesa... Jameson Williams vai ali pra cima, play action do Jared Goff, plantado no pocket, consegue o passe com o Jameer Gibbs, que vai pro campo de ataque e vai até a linha de 45. Zona, ou seja, não vai fazer tantos ajustes e aí manda o Blitz, você precisa soltar a bola muito rápido, né? E vem corrida dessa vez com o Montgomery e ele vai perdejar daqui. Infiltração muito bem feita pelo Jonathan Bullard. Brian Brate, que já foi head coach, inclusive, né? Exatamente, teve uma experiência no Miami Dolphins. Mostra Blitz aqui o Minnesota Vikings, mas não vai. Jared Goff no meio! Conexão com o Sanaporta! Red Zone para o Detroit Lions é primeira pra 10! Vem o passe, não! Vem corrida! Jameer Gibbs na endzone, é touchdown! Touchdown! Detroit Lions! Todo ano acontece, mas realmente tem muita coisa diferente acontecendo, sendo marcada, muito bem marcada. Vamos lá, pro segundo tempo, primeira posse para o Minnesota Vikings, primeira posse para Sam Darnold. Backs da NFL aqui em marcação mano a mano. Recua Brian Brate, o passe é curto pro Justin Jefferson, ele segue os bloqueadores, vai pra primeira descida e um pouco mais. Pra mim, no meu entender, é injusto com a defesa. Portanto, repete-se a jogada, Darnold bem plantado, faz a conexão com o Justin Jefferson, e ele vai ficar uma jarda de uma nova primeira descida. Center aqui do Sam Darnold. Aaron Jones é running back. Vamos a Lone mostrando Blitz. Vem corrida com Aaron Jones, pelo lado esquerdo ele escapa, chifra a marcação e vai ficar uma jarda na primeira descida. Terceira para oito, Darnold na shotgun, colocado para o passe, na direção da Edson e para o Justin Jefferson, a touchdown! Touchdown, Minnesota Vikings! Brown fazendo a diferença até agora, Jared Goff completou com o David Montgomery, que jogada complicada para o Camisa 5, é first down. Que bom trabalho. Que são mandados na direção dele. Muda a jogada, tá sozinho no backfield. Terceira para 9, Goff mirou, mandou, acerta o alvo! Calif Raybould, primeira para 10. Para o Detroit Lions. Segue bem no jogo aqui o Jared Goff. Vem o passe, passe desviado! Primeiro passe incompleto do Jared Goff na partida. Coincideram bem. Segunda para 15. Vem passe, chegou a pressão, chegou a pressão, Goff se desvencilha, completa o passe no meio do campo com o Tim Patrick. Primeira... E que trabalho vem fazendo o Tim Patrick com o Detroit Lions. E vem o bloqueio na direção do Jameson Williams, vai perder jardas, vai voltar para a linha de 30. Dessa vez o passe rápido não colou com o Andrew Van Ginkiel. É. Faz barulho o torcedor em Minnesota. Vem tentativa de passe com o Jared Goff, mirou no meio do campo com o Calif Raybould. E ele vai se embora para a endzone. É touchdown! Touchdown! Detroit Lions! E é a Arapuca armada. Agora só Justin Jackson aparecendo. O sonho do comentarista era aquela imagem ali, tá? Darnold para a conexão. Linda bola para o Josh Naylor que vai se embora! Que pá! Terceira para nove, jogada importante. Darnold tem bastante tempo, tem bastante tempo. Ele solta o braço e conecta com o Aaron Jones. A marcação estava próxima, mas a bola foi muito bem colocada. Sete saindo under center aqui, o Sam Darnold. Indicação de marcação mano a mano ali em cima do Justin Jefferson. Vem o play action, vem a pressão. Darnold aceita o Sam! Olha o Josh Pascal aí aparecendo! Atendi! 57, esse é para 42. Jardas e 100 problemas ele coloca lá dentro. Segue 100% na temporada. Relógio está longe de ser um fator aqui. Pacote pesado, vem play action. Jared Goff colocado para o passe no meio do campo. Conexão para a primeira descida. Amorra! Segunda para oito no campo de ataque. Se mexe, são a porta. Vem aqui para a parte de baixo. Goff para o passe. Chegou a pressão! Vamos! Que o próprio Jared Goff recupera. Quando a fase é boa, hein? Quando a fase é boa, tudo dá certo. Caindo. Um touchdown agora é para a conversão de dois pontos para empatar a partida. Darnold colocado para a bomba, 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 bomba para o Jordan Edson! Campo de ataque linha de 40 jardas. Darnold 245 jardas até agora. Vem o screen Anzalone! Perfeita infiltração! Jogadaça! Jardas aqui, ganhar duas, três aqui, foi maravilhoso. Segunda para sete. Darion Arnold marcando mano a mano aqui o Jordan Edson. Darnold pelo meio. Corre com a bola, grande teclo para cima dele do Campbell. Ganhou duas jardas no máximo. Terceira descida. E com a Red Zone na linha de 29 jardas. Jogada crucial. Menos de sete minutos para terminar o jogo. Quatro na pressão. Darnold chega o quinto. Ele escapa. Progride, ganha espaço, tacliado pelo Rodrigues para perder jardas. Ele está numa situação de brigar aí com o relógio. Roll time. Will Riker. Segue perfeito. Ele vem de dois jogos seguidos com rating de pelo menos 150. É jogo terrestre com o Montgomery. Ele arranca jardas. Vamos! Vamos! Ivan Pace recupera e vai para a Red Zone e touchdown! Touchdown! Minnesota Vikings! Mas é uma primeira para o gol. Foi sim, foi sim. Foi sim. É uma conversão de dois pontos. Agora colocaram aqui. Muito bem. Conversão de dois pontos. Darnold na endzone. Incompleto! Não é um cenário bom para a Detroit, mas vamos olhar o quadro. Nunca seis jardas pareceram tão longe. Goff para o passe. Olha para um lado, olha para o outro. Veio o sec! Consideraram fumble recuperado por Detroit, mas a defesa de Minnesota aparece de novo! Goal! A pior defesa da NFL, por enquanto, sendo mais do que decisiva num jogo que vale manutenção de invencibilidade e liderança da divisão. Terceira para quatro, o Sam Darnold. O que é que você faz? Incompleto! Sem falta... Vinte e nove para os Vikings, vinte e oito para os Lions. Os Lions têm a bola nas mãos para posicionar o field goal da vitória. Bola para Jameer Gibbs, ele corre, vai para a primeira descida e arranca muito mais do que isso! É um corredor elusivo, Davis. Um chute para mais de cinquenta jardas na temporada, tá? E ele está cem por cento também no ano. Vamos ver o play action, vamos ver o Jared Goff conectando com o Jameer Gibbs. Ele vai, 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 vai! Simbora para a primeira descida e para o relógio! E aqui... E três pontos na conta dele até agora para os Lions. E Jared Goff para o play action mais uma vez. Ele tem muito tempo, planta os pés, manda o passe perto da redzone e está lá a Munhassan Brown! E agora a Minnesota tem que começar a pedir tempo, cara. 44 jardas, pé direito na bola, partiu, bateu para o gol! Gol dos Lions! O Alan McNeil é o único que vai pressionar o QB aqui. Não, e... Não, e nem é uma pressão isso aqui, né? Lá vem o snap, primeira para 10, passe no meio, já conectou na direção! Por que que não passou essa bola para trás? O tempo vai acabar! O tempo vai acabar! Não deu, não deu, não deu, não deu. Olha, jogaram a bola no chão com um segundo! Vamos! Será que ele comeu arroz com feijão o suficiente para lançar essa bola? Tem que ter braço, hein? E vem pressão para cima dele, Anzalone! Derrubado o Sandar no Caio e Victor! No Wayski com o sec da vitória, os Lions vencem! E vão para a liderança da divisão, David Shodiri! É, e é o Wayski!